Olá meninas, tudo bem? Hoje nós estamos num formato diferente para falar sobre Direito e Cidadania. Espero que vocês gostem do post de hoje. Você sabe o que é uma Constituição? Para que a Constituição serve? Por que ela é tão importante para a nossa vida? A Constituição que nós conhecemos hoje foi criada em 1988, há 29 anos atrás. Em 5 de outubro, o Brasil declarava a democracia. Depois de um período tão ruim da ditadura, um período opressor, um período em que vários direitos foram violados, a Constituição surgia para trazer uma nova esperança para o nosso Brasil. Ela foi criada por uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte é a reunião de representantes do povo. E através dessa Assembleia Constituinte, foi criada a nossa Constituição, com direitos, deveres e a organização do nosso país. Mas por que a Constituição é tão importante? Você imagina por quê? Eu vou te dar um exemplo. Imagine que nós estejamos reunidos na igreja. E, de repente, chegam alguns policiais, desligam todos os sons, desligam as luzes e mandam a gente para fora do templo. E nos proíbem de fazer um culto. O que você pensaria sobre isso? Provavelmente você pensaria, não, Jenny, isso é errado, é contra a lei. Mas por que é contra a lei? Porque na Constituição diz que nós temos a liberdade de prestar o culto religioso, de fazermos as nossas liturgias, de prestarmos adoração. Nós temos a liberdade religiosa. E ninguém poderá nos impedir. Por quê? Existe uma Constituição que nos assegura isso. E a Constituição é a norma suprema, é a mais importante do nosso país. Tudo tem que ser segundo o que ela está escrito. Se for contra, isso a gente chama de inconstitucional. Contra a nossa Constituição. Outro exemplo. Imagine que surge uma lei e diga que as mulheres estão proibidas de sair de casa depois das 10 da noite. Mas os homens poderão sair. Será que isso é certo? Essa lei poderia entrar em vigor? Não poderia. Porque a nossa Constituição também assegura o direito de ir e vir. Ela assegura também a igualdade entre homens e mulheres. Exatamente. Se você parar pra pensar, a nossa Constituição está em cada detalhe da nossa vida do dia a dia. Seja pra comprar no supermercado, seja pra ir ao hospital. A gente tá falando do direito à saúde, do direito do consumidor. Tudo isso está na nossa Constituição. Tá vendo como é muito importante? Na época da ditadura, antes de surgir a nossa Constituição, as pessoas eram privadas, muitas vezes, de até expressar o que estavam pensando, de escrever músicas criticando o governo. Tudo isso era proibido. E muitas vezes, os militares usavam da força mesmo para prenderem e para até mesmo torturarem muitas pessoas que iam contra o governo. Hoje, a nossa Constituição proíbe qualquer tipo de tortura. Tá vendo como é tão importante? A nossa Constituição assegura os direitos básicos para a nossa vida. E diante disso, além desses direitos fundamentais, a Constituição também é responsável por organizar o nosso país. Ela vai dizer quem vai nos representar. Ela vai falar como o território brasileiro será organizado. Ela vai dizer como o nosso país será administrado e por quem. Ela vai instituir alguns tributos, impostos, tudo isso para o cidadão brasileiro. Imagine um país numa bagunça. Como que seria sem uma Constituição? Seria totalmente desregrado, sem regras, sem organização. As pessoas fariam que elas bem entendessem. Imagine conviver numa sociedade assim. Impossível, não é? Por isso a Constituição é tão importante, meninas. Porque ela nos dá a organização. Um país só é bem desenvolvido se ele é organizado. E organizado em todas as áreas. Agora você pensa comigo. Diene, se a Constituição fala de direitos tão importantes, a Constituição fala da dignidade humana. Você já ouviu falar sobre dignidade humana? Dignidade humana é o respeito que todo ser humano precisa ter. Seja o respeito que o ser humano tem que ter diante do Estado, do governo, como também das pessoas que ela convive. O ser humano, ele não pode ser degradado. Essa atitude desumana não pode ser tolerada. E por isso a nossa Constituição garante que todo ser humano tem dignidade. E merece ser tratado como tal. Agora imagine. Você pensa, todo ser humano tem dignidade, Jane. Ok. Mas e as pessoas que passam fome? E as pessoas que estão esperando por uma cirurgia há anos no hospital público? Por que a Constituição não fala a respeito? Na verdade, ela fala. O problema é que precisa de pessoas que estejam preparadas para cumprir o que a Constituição diz. E quem são essas pessoas? Você faz ideia? E é isso que nós vamos falar no nosso próximo post. E é isso que nós vamos falar no nosso próximo post.